Música Ouviremos o senhor secretário municipal de educação de São Paulo, professor Gabriel Chalita. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, queria cumprimentar o nosso querido prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, sei que é uma honra estar com ele aqui, nesse evento tão bonito, nessa celebração do início de mais uma etapa na vida dessas mulheres e homens, esses professores que estão aqui, uma honra estar com o senhor aqui, prefeito, estamos ansiosos pela sua aula magna, vou falar pouco então, cumprimentar a doutora Nestela Haddad, que é a nossa primeira dama e que preside um projeto tão importante que é o Brasil Carinhoso, parceira nossa na educação, o nosso reitor, Júlio César Durigam, agradecer, reitor, pela qualidade da Unesp, pela sensibilidade da Unesp, pela prontidão com que vocês se dispuseram a fazer esse projeto junto com a gente, cumprimentar o Jean-Marc, em nome dele agradecer a CAPES, esse projeto tão importante para São Paulo e para o Brasil, que é o AB, a professora Maria de Lourdes, cumprimentar o Klaus, que também é um entusiasta dessas nossas parcerias, a professora Emília, a professora Emília, a secretária de junta, um agradecimento especial para a professora Joane também, por todo esse trabalho... Está vendo, Joane, torcida organizada, por todo esse trabalho tão importante que é levar universidades de qualidade como a Unesp em todos os cantos da cidade de São Paulo. Prefeito Haddad, ele fala com tanto entusiasmo dessa Unicel, e é interessante isso, é claro que nós temos uma preocupação enorme de cuidar das crianças, de não deixar nenhuma criança sem ser cuidada, com uma educação de qualidade, de excelência, e essa é uma grande preocupação, e a gente vem lutando para que nenhuma criança fique para trás. Mas a reflexão que o prefeito faz é que a gente incentivou tanto as pessoas a estudarem, a ir para o ensino fundamental, a terminar o ensino médio, e muitos sonham com uma universidade, e as vagas nas universidades públicas, elas são poucas, se a gente conseguir levar um número cada vez maior de universidades no céu, no céu, que é um espaço de cultura, que é um espaço de lazer, que é um espaço de educação, mas ajudar essas pessoas a terem uma formação perto da sua casa, a gente vai cumprir uma grande finalidade da nossa cidade, que é ajudar as pessoas a serem protagonistas da própria história. Olha, um diploma universitário, numa universidade de qualidade, muda a história de vida de uma pessoa, muda. Muitos aqui, e talvez não tiveram pais que fizeram uma universidade, sabem o que significa isso. Eu me lembro, prefeito, na minha casa, eu fui o primeiro da minha família toda a ter uma faculdade, mas a emoção do meu pai, como foi a emoção dos pais de vocês, quando vocês fizeram, alguns aqui já tem uma faculdade, estão fazendo a segunda, alguns não tem uma faculdade, é a primeira faculdade, mas o orgulho que é um pai ou uma mãe, que não teve como estudar, de ver um filho seu, numa formatura de uma universidade, e de uma universidade como a Unesp, que tem a qualidade e a excelência da Unesp. E a beleza desta noite de hoje, em que a gente celebra o trabalho de vocês, a vitória de vocês, vocês tiveram que estudar, eram quase 6 mil candidatos para 900 vagas, vocês se prepararam para isso, para conseguir cursar uma universidade com essa excelência, que é uma universidade, parabéns para vocês, podem aplaudir vocês mesmo pelo esforço. E é tão significativo que é o esforço dos dois lados, né? A gente está dando oportunidade, mas as pessoas, elas têm que construir cada vez mais a sua história, numa área que é tão bonita que é a pedagogia, que precisa ser cada vez mais valorizada, que é a docência, que é ser professor. É tão bonito isso, a consciência, eu escolhi ser professor. Nós temos feito com os professores da rede municipal, vários eventos, nas várias dres, para discutir, para ouvir ideias, para ouvir críticas, porque a gente aprende muito ouvindo críticas. Uma política pública só dá certo quando ela é construída coletivamente, quando o professor não é surpreendido, quando as coisas não vêm de cima para baixo, mas ele pode opinar, pode atuar, pode palpitar, pode dizer. Mas, para encerrar, num desses eventos, lá na Eliane, lá no céu da freguesia do O, Brasilândia Freguesia, sempre a gente tem uma abertura cultural, prefeito, antes da fala dos professores. E lá teve uma professora chamada Cássia, né? Que ela é uma contadora de histórias, e aí ela fez uma contação de histórias, lembrando um fato que aconteceu há alguns anos, que vocês se lembram, que foi a morte daquele índio Pataxó, o Galdino, lá em Brasília, no dia seguinte ao dia do índio, né? Ele foi queimado por cinco jovens, ele estava dormindo num ponto de ônibus. E ela contou aquela história como se ela tivesse sido professora daqueles jovens que colocaram fogo no índio. E a Emília, que na época foi aluna do Paulo Freire, a Emília está na rede há muitos anos, ela foi aluna do Paulo Freire, ela disse que o Paulo Freire, que é um dos maiores educadores que nós tivemos, e o Paulo Freire chorou muito, por duas razões, pela morte do índio, mas por uma outra razão. Onde nós estamos errando na educação, que a gente não consegue formar pessoas que tenham compaixão, que respeitem o outro. As respostas que os adolescentes davam, jovens que colocaram fogo, eram as piores possíveis. Ah, não sabia que era índio, senão não teria colocado fogo. Nós só colocamos fogo porque era para brincar. A gente queria assustar o outro. Não tinha nada para fazer. Uma cidade que não tem muitas opções, o que a gente ia fazer? Colocar fogo em alguém. E aí o Paulo Freire, na época, refletia isso. Como nós estamos educando os nossos alunos? Às vezes a gente se preocupa com vários conteúdos, e é importante que a gente se preocupe com esses conteúdos. Mas que tipo de gente nós estamos formando? Que tipo de ser humano nós estamos formando? Se nós fizemos essa opção de vida, eu quero ser professor, eu professo a crença no ser humano, eu preciso perguntar para mim mesmo, que tipo de professor eu sou? Que compromisso eu tenho para formar pessoas melhores? Como é que eu posso me esforçar um pouco mais? Ser um professor melhor a cada dia? Porque eu acredito no ser humano, senão eu não seria professor. Tem gente que não acredita mais no ser humano, que lê tanta notícia, tanta coisa ruim, perversa, você pensa assim, o ser humano é um projeto que não deu certo. Agora um professor não pode pensar assim. Porque senão a gente não educaria. Nós educamos alguém para alguma coisa, para alguma finalidade, para que seja protagonista, sujeito de história, para que não coloque fogo em ninguém, nem em si mesmo, para que não desista de si mesmo. Então, olha, parabéns por vocês escolherem esta carreira linda que é de professor. Não é fácil, é complexa, o nosso trabalho cotidiano não é simples, mas é maravilhoso nós sabermos que no chão da escola, no dia a dia, a gente ajuda pessoas a construírem a sua própria vida e a sua própria história. Como disse nosso mestre aqui, estaremos muito felizes de participarmos daqui a alguns anos da formatura de vocês. Parabéns, professores. Aplausos. 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 Aplausos.